Sorria 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 Um mundo cheio de prazer Eu embalei Eu embalei Nos braços meus, criança Eu embalei Eu embalei Eu embalei Nos braços meus, criança Eu embalei Sorria mais, criança Pra não sofrer Eu vi você, criança No alvorecer O sol se abrindo Aos encantos de uma flor Realizado o sonho De um grande amor Eu embalei Eu embalei Nos braços meus, criança Eu embalei Eu embalei Eu embalei Nos braços meus, criança Eu embalei E aprenda as lutas Desta vida Pra se prevenir Conheça todas as maldades Pra não se iludir Eu embalei Espalhe amor por onde for Quem sabe amar Destrói a dor Que seja todo o seu viver Um mundo cheio de prazer Um mundo cheio de prazer Eu embalei Eu embalei Nos braços meus, criança Eu embalei Eu embalei Sonho meu Eu embalei Nos braços meus, criança Eu embalei Eu embalei Eu embalei Sonho meu Sonho meu Nos braços meus, criança Eu embalei Eu embalei Sonho meu Eu embalei Sonho meu Nos braços meus, criança Eu embalei Mas eu embalei Eu embalei Sonho meu Eu embalei Sonho meu Nos braços meus, criança Eu embalei